Então, imaginem, turma, aqui vou repetir com vocês, a transferência de pacotes numa rede paralela, numa rede configurada com o protocolo de redundância PRP. Então, eu tenho um dispositivo aqui de um lado e de outro lado um segundo dispositivo. Por exemplo, um Redbox, um switch Redbox com capacidade de redundância PRP de ambos os lados. O fato é que eles terão duas portas dedicadas para tanto, para rodar esse paralelismo da rede PRP e o que chamamos de Link Redundance Entity é, de fato, aquela placa, em geral, uma placa FPGA dedicada para fazer essa transição entre a duplicação do dado e depois o descarte daquele segundo pacote. Então, vamos olhar isso de uma maneira bem didática. Imaginem que o device à esquerda vai enviar um pacote e esse pacote chega até aquela placa FPGA, aquele Link Redundance Entity, ele duplica esse pacote. Duplicado esse pacote, essa placa FPGA está linkada àquelas duas portas dedicadas ao PRP, que aqui chamamos de A e B. Esses dois pacotes serão enviados em paralelo através da LAN A e LAN B. Aquele pacote que chegar primeiro aqui será registrado. Então, vejamos novamente. Os ambos os pacotes percorrem em paralelo. Este pacote da rede A chega primeiro e é registrado a sequência. Olha, este é o pacote que chegou primeiro, consequentemente, aquele que será utilizado para a aplicação. Então, na sequência, ele será encaminhado para a utilização do respectivo device. Pode ser, por exemplo, um dispositivo final conectado a esse Redbox, a esse Switch. Já aquele segundo pacote aqui, que chegou por último, é natural. Há sempre uma diferença de latência e até jitter na comunicação entre uma LAN A e LAN B, inclusive, porque elas podem ser fisicamente diferentes. Este pacote B aqui chegou por último, não foi sequenciado como o primeiro a chegar. Então, ele chegará, mas será descartado uma vez que eu já indiquei que chegou um pacote anterior e ele já foi encaminhado para a aplicação. Então, ele será descartado, literalmente. Tá bom, turma?